Música Bom, na realidade a palestra é um pouco provocativa. Eu entro no segundo mandato, o governador convidou para que eu estivesse à frente da secretaria novamente, e entro no segundo mandato entendendo as dificuldades, os sucessos das ações do primeiro mandato e os desafios que virão, que transcendem um mandato. Na realidade, eles são muito maiores do que a gente pode imaginar. Bom, é uma rede, eu não conhecia a rede, quando o governador me convidou a estar à frente da secretaria no finalzinho de 2010, iniciando em 2011, eu desconhecia, e que eu teria mais de 5.300 escolas sob comando da secretaria, mais de 4 milhões de alunos, 294 mil funcionários ativos, ativos, meu orçamento é de 26 bilhões de reais, 17 bilhões, folha, 17 bilhões de reais a folha. É algo assim, inimaginável, a complexidade de fazer uma gestão de recursos humanos de 294 mil. Eu tenho também mais de 150 mil professores e servidores aposentados. Então, é um universo de mais de 400 mil pessoas. É a maior rede estadual do país e se emprega mais do que o dobro da empresa que mais emprega no Brasil. Então, é uma estrutura extremamente complexa na área pública, sob a legislação pública, na administração direta. Eu sempre digo, eu falo para o Durigan diariamente, as universidades aqui em São Paulo não sabem o maravilhoso mundo em que vivem, porque desde 1989, através de um decreto-lei do governador Orestes Quest, elas têm algo que não devem perder jamais, que chama-se autonomia de gestão orçamentária, financeira e administrativa. Isto é de uma riqueza, porque a gestão passa a ser a luz das decisões colegiadas, que terão, evidentemente, como tem, foco na melhoria da qualidade daquilo que as universidades oferecem. Desafio, alguns desafios, por isso que eu digo que é uma maestra mais provocativa. Desafio da universalização. As pessoas mais experienciadas sempre dizem que na minha época a educação era boa, na minha época, quando eu fiz, na minha época a educação era boa, era, mas era para pouca gente. Havia um processo de exclusão que colocava o pobre fora da escola. Havia um processo de exclusão que fazia com que houvesse processos seletivos que ingressam o ensino básico público. Mas, eu digo, eu me lembro da admissão do ginásio, eu me lembro do processo seletivo, contínuo, colegial, ou, por centífilo, por normal, eu me lembro da admissão que eu tinha a possibilidade de jovens que estavam procurando ingressar. Então, era um processo exclusivo para poucos. O país opta pela universalização, uma opção absolutamente acertada, e procura fazer em 40 anos o que a França levou um século. Não dá. Claro que não dá. É extremamente complexo e faz com que haja uma necessidade de constantemente rever metas à luz de um processo de universalização que não se completou. Vou dar um exemplo. Entre 1991 e 2010, no Brasil o número de crianças de 5 a 6 anos na escola passou de 37% para 91%. Olha o salto da faixa, dessa faixa etária. Jovens de 11 a 13, que estão no antigo ginásial, que hoje chama-se os anos finais de ensino fundamental, subiu de 37% para quase 85%. E no ensino médio, que são jovens de 15 a 17, o fundamental completo passou de 20% para 57%. Em São Paulo, em particular, neste período, 98,8% das crianças de 6 a 14 anos, ou seja, no ensino fundamental, o antigo primário e o ginásio, ou seja, os anos iniciais e anos finais, do primeiro ao nono ano, quase 99% das crianças estão, o que é de uma dificuldade enorme e de um acompanhamento, os senhores não têm a menor ideia, de se buscar na casa a criança que está faltando, de se interagir diretamente à luz das faltas e fazer com que a estrutura corra atrás das crianças, porque é a única maneira da educação poder ser o diferencial. No ensino médio, os números são piores, em torno de 85%, ou seja, 15% das crianças, 15% é uma quantidade enorme, é inadmissível, porque esses jovens que não estão nas nossas escolas, estão aí na marginalidade. Então, São Paulo tem números melhores do que o país, à luz de um esforço que ocorreu fundamentalmente nos últimos anos. Então, a universalização, ela foi uma das ações que eu considero fundamentais para uma justiça social, tendo educação como o grande pilar da quebra da desigualdade social, é através da educação. O Estado de São Paulo teve algumas ações, fundamentalmente nos últimos 20 anos, considero que absolutamente fantásticas e importantes. Primeiro, é um Estado que tem um currículo. Pode parecer pouco para quem não conhece educação básica. Ele falou, bom, isso é, não, isso é importantíssimo. No universo de 5.300 escolas, para garantir que a escola localizada na região central, com uma classe média presente nela, tenha também na periferia daquela criança, a mesma possibilidade de aprender o mesmo conteúdo, independente da localidade, independente da condição social em que aquela criança vive. Hoje o país discute as bases nacionais. O país discute as bases nacionais. O Estado de São Paulo encaminhou, a pedido do secretário da Educação Básica, o seu currículo, porque é considerado no país um exemplo de currículo, quer seja para os anos iniciais, chamado Ler e Escrever, do primeiro ao quinto ano, quer seja para os anos finais de ensino médio, que é um currículo chamado São Paulo Faz Escola, do sexto ao nono ano e no ensino médio. O Estado de São Paulo distribui material didático todo ano para todas as crianças, de todas as escolas aqui no Estado de São Paulo. É uma apelação de guerra, é algo extremamente caro, uma logística extremamente difícil, mas fundamental. Todas as crianças recebem no início do ano, todas sem exceção, e o professor recebe também o caderno do professor. O Estado de São Paulo tem um sistema de avaliação chamado SARESP, que é um sistema de avaliação que avalia o sistema. É uma terceira parte que faz, um processo listatório, contrato-se de uma empresa, a empresa que tem vencido nos últimos anos, é a VUNESP, que, à luz do currículo, para todas as crianças, avalia o desempenho da escola. Então você tem um instrumento de gestão pedagógica que não dá a nota do aluno. Ele dá se a escola atingiu a meta de aprendizagem que, ano a ano, varia de escola para escola. É um sistema de avaliação que foi pioneiro no país e que hoje está sendo copiado em outros estados, inclusive pelo governo federal. E a esse sistema de avaliação, o Estado de São Paulo tem algo que é muito criticado e muito discutido, mas eu considero muito importante, que é o bônus para o resultado. Anualmente o Estado de São Paulo paga para todos os profissionais da rede, à luz do resultado que a escola obteve, o bônus. Todas as escolas têm uma meta. Se a meta for atingida de aprendizado, o bônus significa 2,4 salários. Se a meta for ultrapassada, o bônus significa 2,9 salários. Os resultados do ano passado da avaliação do sistema chamado Sarese foram muito bons. Houve uma progressão muito grande nos três níveis. Os alunos do primeiro a quinto ano desempenharam bem, os alunos do sexto ano, do sexto ao nono ano desempenharam bem, os alunos do ensino médio também desempenharam muito bem. Houve uma evolução dos resultados das escolas. Por que não é uma avaliação de aluno para aluno? É da escola. É para que haja na escola o esforço coletivo na busca do resultado. Eu não acredito em uma escola em que um único professor faça diferença. Eu acredito em uma escola em que o conjunto do corpo docente trabalhe de forma harmônica, trabalhando o currículo, para que todos os alunos daquela escola tenham o seu aprendizado garantido. Para vocês terem uma ideia, neste ano, o resultado, a avaliação é feita em novembro, do ano anterior, e o bônus eu pago no exercício seguinte. Eu paguei, há duas semanas atrás, um bilhão de reais de bônus. Um bilhão de reais de bônus por resultado. Que é esse item aqui. O Estado de São Paulo tem uma carreira que eu considero fundamental, uma carreira que foi trabalhada na primeira gestão com os cinco sindicatos que tratam da questão do pessoal do quadro do magistério. Nós temos seis sindicatos. Uma das entidades é a entidade dos servidores, e as outras cinco tratam dos professores, supervisores e diretores. A rede tem três cargos. Cargo de professor, cargo de diretor, cargo de supervisor. A ascensão ou o ingresso em cada um deles é mediante concurso público. As carreiras, a carreira do Estado de São Paulo, de forma muito resumida, por conta do tempo, ela é uma matriz, oito linhas e oito colunas, em que você tem, na horizontal, um mecanismo de avanço chamado de evolução, em que, considerando-se a sua evolução no seu conhecimento através de cursos, quer sejam lato-sensos, quer sejam strip-sensos, quer sejam especialização, você tem a cada três anos uma avaliação e um avanço de 5%. E você tem, na ordenada, na promoção, uma prova que você realiza a cada três anos, à luz do conteúdo da disciplina que você ministra, e esta avaliação, se você for aprovada nela, você tem 10,5% de avanço na política salarial. Então, independente da política salarial anual de reposição do processo inflacionário, você tem uma avaliação na carreira, a cada três anos, que pode significar mais de 15%, considerando-se o seu complemento com a rede. De 2010 até 2014, as avaliações são feitas anualmente, 110 mil professores tiveram a sua evolução na horizontal e a sua promoção. E o Estado de São Paulo tem, na Secretaria, uma escola de formação de professores. O meu sonho, quando eu ingressei em 2011, foi tornar a escola de formação de professores uma universidade corporativa. Minha intenção era formar os professores da rede através da escola de formação. Não consegui fazer, porque o governador Geraldo Alckmin optou pela universidade virtual, que é a Univesp, como um instrumento mais democrático de acesso e de formação de professores. Estou tornando a escola de formação um centro de estudos avançados na área da educação, com programas de pós-graduação, inclusive, porque a quantidade de professores na rede com título de mestre e doutor é inacreditável. São milhares de professores, há um conhecimento na rede do Estado de São Paulo riquíssimo sobre assuntos de educação, que, na minha opinião, pode, na escola de formação, garantir um centro de excelência na área. No entanto, apesar de tudo isso que o Estado de São Paulo fez nos últimos anos, ainda tem infinitos problemas, vou relatar alguns deles. Por exemplo, no ensino fundamental, o objetivo é consolidar a universalização da educação básica, acesso e permanência. O problema não é só a criança estar na escola, o problema é ela não evadir ou abandonar. A evasão e abandono não são sinônimos. Evasão significa que a criança está matriculada, vai faltando, vai faltando, mas eu sei onde ela está, eu consigo buscar. Eu consigo localizar e tentar trazer de volta. Ela não é um caso perdido. E numa rede com 4 milhões de alunos, diariamente pais mudam de Estado, mudam de cidade, mudam de emprego. É uma coisa assim, uma dinâmica. As aulas começam no primeiro dia 8 do mês de fevereiro. Nos primeiros 15 dias do mês de fevereiro, 270 mil crianças se movimentam pela rede. É a população de uma cidade do tipo Guarujá. Movimento mudando de escola, mudam de Estado, somem, desaparecem. Então, é uma dinâmica muito complexa, que faz com que a evasão por si só seja um problema, mas eu consigo buscar. A minha preocupação é o abandono. O abandono significa a criança sumir ou não acho. E aí, você está absolutamente não cumprindo com o papel público, denar a educação, viabilizar a possibilidade do aprendizado dessa criança. Então, rapidamente, no que diz respeito ao ensino fundamental, o acesso significa taxa de frequência escolar bruta, proporção de jovens e crianças de uma determinada faixa de idade que frequenta o estabelecimento de ensino. Por exemplo, nos anos de 6 a 14 anos, que é exatamente o ensino fundamental, no Brasil a população é de 28 milhões, de estudantes 28 milhões, ou seja, a proporção de estudantes nessa faixa etária que está na escola é de mais 98%. Esse foi o grande trabalho que esse país fez nos últimos 20 anos. É brilhante o trabalho que o país fez, um esforço enorme para trazer a criançada para dentro da escola. O Estado de São Paulo, uma população de mais de 19 milhões, a população praticamente, perdão, mais de 5 milhões, a população praticamente toda está na escola nessa faixa etária, ou seja, 99%. Então, há um trabalho muito bem feito de acesso. O problema é permanência. Não é só a criança estar matriculada, é garantir que ela continue e que ela conclua os seus estudos. Então, uma análise rápida de 98 até 2013, no que diz respeito à taxa de abandono. De novo, abandono significa some. Eu não sei onde essa crença está. Rede estadual 98 até 2013, vejam que começa em 98 com 4,6% a 4,7%, um esforço enorme na diminuição da questão do abandono. E, a partir de meados de 2000, entre 2010 e 2015, uma elevação e um patamar constante. Chama atenção. Quando eu entrar no ensino médio, vocês vão perceber quais as estratégias que nós estamos adotando agora. Nós estamos com uma criança na faixa dos 14 anos, pré-adolescente, nos anos finais de ensino fundamental, antenada e que não está mais satisfeita com o modelo de escola que a ela é oferecido. Este é o grande problema que nós enfrentamos hoje. Aquela criança, nos últimos anos, oitavo e nono ano do ensino fundamental, pronta para ingressar no ensino médio e o jovem no ensino médio quer outra escola. Quer mudar completamente o sistema e aí tem que enfrentar um professor que tem 45 anos de idade e está pronto para aposentar e que não quer mudar absolutamente nada. Mas, enfim, vamos avançar. No que diz respeito ainda ao ensino fundamental, de novo, a meta é consolidar a universalização, acesso e permanência. O grande problema é defasagem de idade séria. A reprovação que faz com que haja, na mesma sala, crianças com idade diferente é o maior desastre que este país pode ter. Eu era... Engraçado que a gente muda com o tempo, vai envelhecendo. Eu, quando assumi a secretaria, a primeira coisa que eu queria fazer era acabar com a progressão continuada da aprendizagem. Primeiro eu chamei os pedagogos todos lá, falei, eu estou trabalhando em acabar com a progressão continuada. Quase apanhei. Aí as pessoas foram tentando me explicar, de que reprovar uma criança de seis anos de idade, taxá-la de incompetente e de absolutamente mal sucedida, não é garantir que, através da reprovação, você tenha aprendizado. E é isso mesmo. Porque os tempos de aprendizagem são diferentes. Você não pode dizer para uma criança, bom, se até o dia 20 de dezembro você não aprendeu, lamento. Porque pode ser que logo na sequência, no mês seguinte, em janeiro, nas férias, ela tenha aprendido. O processo de aprendizagem não é o mesmo para todos nós. Ele é completamente diferente. Nós temos que entender que as crianças são diferentes. Quando você traz 99% das crianças da escola, você está atrizando crianças com transtornos que vêm de casa. Você está atrizando crianças e nós não excluímos. A rede privada exclui. Nós colocamos todo mundo na escola, qualquer que seja deficiência física, qualquer que seja deficiência intelectual, ela está na escola. Reprovar, achando que a reprovação significa aprendizagem, maior desastre. Então, hoje eu sou um fã incondicional da progressão continuada, da aprendizagem. O que significa isso? Não adianta você simplesmente passar de ano, porque isso, tão perverso quanto reprovar, é aprovar sem saber. Quer dizer, é também uma exclusão enorme. Você tem que avaliar e recuperar. Avaliar e recuperar. Esta é a essência da progressão continuada. Então, a questão da permanência, de novo, na questão da idade séria, é garantir que a criança esteja na série apropriada, na idade apropriada. Você não tem uma criança nos anos iniciais, em que os seus colegas têm 7 anos de idade, e ela é com 12, 13. Ela destrói todo o projeto pedagógico daquela sala de aula. Ela inviabiliza aquele professor de trabalhar os conteúdos para uma faixa etária em que ela já não está mais. Então, você dificulta extremamente a questão do relacionamento do professor com os alunos. Então, é garantir uma diminuição da defasagem. E qual é o conceito da defasagem? Considera-se defasado o aluno com idade cronológica superior em 2 anos, ou mais, em relação a considerada adequada para a série em que está matriculado. Se a série em que está matriculado, prevê o menino na faixa de 8 anos de idade, se ele tem 10, ele já está defasado com relação à idade séria. Começamos em São Paulo com mais de 30% de defasagem, e hoje nós estamos aí com 9% de defasagem. Belíssimo trabalho. Quer dizer, é garantir que você tenha a criança na idade apropriada, na série apropriada, considerando-se os conteúdos que devem ser a ela apresentados ao longo daquela faixa etária. Grande questão, ensino médio. De novo, eu não deixo de colocar sempre a consolidação da universalização, acesso e permanência. O ensino médio é um problema seríssimo no mundo, mas no nosso país, então, ele é mais sério ainda. Estou falando de crianças, jovens de 15 a 19 anos. No Brasil, a população é de mais de 17 milhões, 8 estão nas escolas, ou seja, 48%. É pífio o resultado, é medíocre o resultado, é muito ruim o resultado. O estado de São Paulo tem em torno de 3,4%, tem 1,9%, ou seja, em torno de 55%. Muito ruim o resultado ainda. Ou seja, a população relativa a uma ou outra é de 19% e dos estudantes de 22,8%. Se nós olharmos a questão da permanência e do abandono, dê uma olhadinha de 98 a 2013, fica mais fácil através de um gráfico como esse. Há, a partir de 2000, uma queda, primeiro, uma queda, depois um aumento, uma queda, e um processo de queda lento, porém contínuo. Então, preocupa-me a partir, como na transparência anterior, a partir do ano de 2010, em que você tem o início de um processo de crescimento novamente do que diz respeito à permanência. Ou seja, no ensino médio, é mais grave ainda a insatisfação do aluno com a escola que é oferecida. Isto, digo assim, publicamente, e já disse isso em vários locais, inclusive ao ministro, se nós não mudarmos a matriz curricular do ensino médio, se nós não acabarmos com o corporativismo das entidades, que procuram enfiar tudo quanto é disciplina, desde português, matemática, física, química, me perdoem, filosofia, sociologia, trânsito, saúde e segurança, meio ambiente, todo mundo quer enfiar tudo quanto é disciplina para garantir emprego para professores ligados às diversas associações. Temos 13 disciplinas com uma carga horária de 25 horas de aula por semana, do diurno. 13 disciplinas para 20 horas no noturno. Não tem Cristo que consiga aprender absolutamente nada. Ou você muda radicalmente o conceito de disciplina para área, área de exatas, área de humanidades, enfim. Ou você muda o conjunto do conceito de disciplinas, mas para isso a universidade tem que estar junto conosco na formação de professor por área, porque o professor hoje ainda é formado por disciplina, ou será um sacrifício enorme garantir que o jovem fique. Porque a escola não o atrai. Você tem uma escola num modelo extremamente ultrapassado, com professores agora, em recentes contratações, nem tanto, mas os mais antigos, desconectados do uso da tecnologia, em que você exige conhecimentos em tudo quanto é área, em disciplinas que têm uma hora de aula por semana. Se o professor faltou naquele dia, ele fica duas semanas sem ter absolutamente nada naquela disciplina. Não funciona. A única maneira de você trabalhar na questão do ensino médio é uma discussão séria, que vai enfrentar um corporativismo enorme do Conselho Nacional de Educação e das entidades ligadas à educação. Mas ou se rompe esse círculo vicioso de uma defesa conservadora de cada uma das áreas, ou nós não vamos mudar o que mais importa, que é o ensino médio. Se nós não mexermos no ensino médio no nosso país, a minha fala inicial não ocorre. Nós não formaremos jovens que ajudarão o país, baseado no seu conhecimento, na busca de uma melhor condição de ciência e tecnologia. Ainda no ensino médio, a questão da permanência, um esforço enorme, no mesmo conceito, defasado o aluno com idade cronológica superior em dois ou mais anos. Na realidade, começamos em 98% com quase 31%, e de novo em torno de 9% agora em 2014. Ou seja, um esforço enorme para que o aluno esteja na série e na idade apropriada. Muito bom. Agora, alguns desafios para a melhoria da qualidade. Eu acho que São Paulo, assim, uma análise muito fria de alguém que não conhecia a educação básica, vinha do ensino superior, e em quatro anos, desenvolvendo algumas ações na secretaria, muito no exemplo do ensino superior, eu criei uma escola de ensino integral com um professor com uma carreira de dedicação exclusiva, corrigi o salário dele em 75%, enfim. Alguns mecanismos. Fiz um credenciamento de escolas técnicas e ofereço para o aluno de ensino médio que queira uma formação técnica de nível médio no ensino privado, pagando a matrícula do aluno. Eu tenho hoje mais de 60 mil jovens de ensino médio, que eu pago a mensalidade dele nas diversas escolas privadas, para ele ter concomitante a formação de nível médio na minha escola, uma formação técnica de nível médio no contraturno, para que ele saia preparado para o mercado de trabalho. Enfim, à luz desses programas, eu acho que São Paulo avançou. Primeiro, na implementação da progressão continuada com foco no reforço e recuperação. Tudo quanto é campanha eleitoral, progressão continuada aqui em São Paulo aparece, como se fosse um dos males da educação. São Paulo, nos três níveis, do primeiro ao quinto ano, do sexto ao ano, do ensino médio, ocupa as três primeiras posições do país. Então não é a não reprovação que é o problema na educação. O problema é você analisar as deficiências de aprendizagem através de avaliações e recuperar. É o que nós temos feito através de avaliações em processo da secretaria. Operação de guerra. Provas feitas pela secretaria, distribuo para a rede toda, em data definida, todo mundo faz a prova, eu recebo o resultado, vejo a deficiência e faço a recuperação. Esse é o mecanismo, avaliar e recuperar, avaliar e recuperar. É trabalho incansável, mas é a única maneira. Você não tem hoje uma condição social de família participando do processo educacional. Pelo contrário. Então é fundamental que haja, por parte do Estado, as ações no sentido da avaliação e recuperação. Então eu acho que avançou. Avançou na definição de um currículo oficial. Importantíssimo o currículo do Estado de São Paulo. Há uma resistência de parte da rede. O professor, dentro da sua condição de que eu sei o que eu faço na sala, quem manda sou eu, pode ser que no ensino superior essa máxima se sustente. Na educação básica, com a formação deficitária dos nossos professores, a grande maioria deles não são formados nas universidades de excelência. A grande maioria são formados em universidades privadas, em cursos noturnos, ou inclusive em cursos à distância. Não conhecem o conteúdo. Grande parte da deficiência de aprendizagem das crianças, não é porque a elas não está sendo oferecido e elas não estão aprendendo. É que o professor não conhece o conteúdo e não ministra o conteúdo na sala de aula. Então esse discurso vazio de que não precisa ter currículo, é conversa fiada. Tem que ter currículo, e o currículo tem que ser cada vez mais oficializado dentro da rede. Então foi uma grande ação da secretaria. Material didático, que apoia professores e alunos, de novo, é uma operação complexa, cara, mas importantíssima. Uma implementação da avaliação de resultados educacionais, importantíssimo. O uso de tecnologias educacionais para apoio à aprendizagem. Nós temos um sistema chamado Currículo Mais, em que todos os objetos de aprendizagem, milhares de objetos de aprendizagem estão à disposição, para que os professores utilizem nas salas de aula. E, à medida que vão avançando no currículo, utilizem desses projetos de aprendizagem, para poder facilitar o aprendizado das crianças. E o programa nosso de tempo integral. Eu não acredito que há um modelo do nosso país em escola de tempo integral com extensão de jornada, conversa fiada. Levar aluno para a escola na par da tarde, para jogar futebol, pingue-pongue, e ficar dançando no salão, não aprende nada. É bobagem, perda de tempo. É uma demagogia que não significa aprendizado. Eu acredito no ensino integral, em que o professor esteja junto com o aluno, desenvolvendo um projeto de vida dele, oferecendo disciplinas a ele, que ajudem este aluno a, através do aprendizado, buscar seu espaço na sociedade. Este é o modelo de ensino integral do Estado de São Paulo. Na esfera federal, em termos de desafio, o país agora discute os parâmetros curriculares nacionais. O nosso país é uma maravilha na educação. Ele primeiro faz o Enem. usa o Enem como um sistema de inclusão de jovens no ensino superior, independente da existência da base nacional comum. É uma brincadeira. Ao invés de definirmos qual é a base nacional e fazermos uma avaliação baseada naquilo que julgamos que o jovem no ensino médio deva ter de conhecimento para ascender o ensino superior, nós primeiro inventamos uma prova, dizemos que aquela prova seleciona, para depois dizer o seguinte, bom, agora que tem uma prova, eu acho que tem que... É na contramão da história. Vamos trabalhar na base nacional agora, já tendo um sistema de avaliação, que é o Enem, que já faz esse processo todo de inclusão desse jovem no ensino superior. Considero como desafios. Primeiro, a qualidade é muito abaixo dos países que têm um PIB igual ao nosso. Muito abaixo. Nós devíamos ter vergonha, eu tenho como secretário do Estado de Educação, dizer que São Paulo, com um orçamento de 26 bi, com 240 mil professores, colocando 17 bi em folha salarial, e uma quantidade enorme de recursos, uma série de programas, têm como resultado de aprendizagem índices medíocres, se comparado com países que colocam na educação os mesmos recursos que a gente coloca. Então, algo nesta conta não fecha. Segundo, o ritmo de melhoria é muito lento. Nós estamos melhorando, mas é 1% ao ano. Eu preciso de 44 anos para atingir nível recomendado. Eu não estarei mais aqui, e quem estiver no meu lugar também não estará, e provavelmente o décimo secretário depois de mim também não estará. Não dá para esperar. Essa criança, esse jovem, que está acabando a educação básica, e como eu disse, 80% deles ingressam no mercado de trabalho, não pode esperar 44 anos para ter uma formação melhor. Então, isso aqui tem que ser mudado rapidamente. É uma mudança que exige um esforço político enorme, de quebra de paradigma, que se não ocorrer, não ocorrerá. Lidar com o interesse, essa frase é para provocar, lidar com interesses corporativistas que alimentam discussões ideológicas que em nada contribuem para a melhoria da qualidade da educação. Como, por exemplo, disputa pelo melhor método de alfabetização. Fragmentação curricular, ocasionada pelo excesso de disciplinas e conteúdos. Nós somos experts. Eu sou engenheiro, não sou pedagogo. Eu gosto dos pedagogos longe de mim. Porque, na realidade, é uma discussão que leva horas e não chega a conclusão alguma. Me perdoem. Eu falo isso na secretaria. As pessoas não gostam, mas eu falo. Fica-se discutindo coisas que, em última instância, levam e levam e levam, e você volta no mesmo ponto e não avançou absolutamente nada. Tem que parar com isso. Tem que parar. Não tem que discutir se o melhor método é o construtivismo ou não é o construtivismo. A criança tem que aprender. Se o método não funcionou, aplica o segundo. Mas se você fala isso numa rede que há anos usa um determinado método, você é execrado. Se você fala, olha, professor, se a criança não aprendeu nesse método, então usa um outro alternativo. Você tem liberdade de cátedra. Não deu aqui, usa esse outro método. Não pode. Isso é ser excomungado. Então tem que acabar com isso. Na educação básica, essa criança tem que aprender. Temos que deixar de lado as questões ideológicas, que, em última instância, dificultam o avanço. Premiência de reforma para melhorar a atividade do ensino médio. Ou mexemos no ensino médio ou o país não avança. Por exemplo, flexibilização do currículo. Eu acho. Dificilmente o país avança na discussão da área. As universidades não deixarão e as entidades não deixarão. Não ocorre. Mas eu acho que o jovem do ensino médio tinha que optar. Primeiro ano, uma base comum para todos os alunos do ensino médio. Segundo ano, escolha. Ele vai montar a sua grade em função daquilo que ele quer. Está mais ligado à área de exatas? Quer seguir alguma coisa na área de exatas? Mais aulas de matemática, física e química. Está mais ligado a outras áreas? Esquece matemática, física e química. Já teve no primeiro ano uma base geral. No meu entendimento, esta é a proposta que apresentaria ao Conselho Estadual da Educação. Eu acho que essa é uma maneira de você fazer com que o jovem seja mais atraído por aquilo que ele procura construir para o seu projeto de vida e ele opta. A argumentação contrária à minha dos pedagogos é esse jovem não está preparado para escolher. Tudo bem. Ele pode dirigir, ele pode votar, ele pode ser preso, agora que diminuiu a maioridade. Mas ele não pode escolher as disciplinas que irão compor a sua formação. Piada. Não me convença em hipótese alguma. Articulação da Educação Profissional. Isso aqui eu acho bom, mas nem todos os jovens querem. Que é o programa que nós criamos. O Centro Paula Sousa e o Instituto Federal Tecnológico oferecem informação técnica de nível médio. Não tem pernas para oferecer para todos que querem. Por isso criamos na Secretaria um programa em que eu pago para a iniciativa privada. Credencio, controlo, avalio e pago a mensalidade. Eu acho que esse é um caminho. Milhares de jovens que concluíram a formação de nível médio na nossa rede e de forma concomitante na privada, hoje estão no mercado de trabalho. Graças à possibilidade de terem uma formação técnica de nível médio. E a reforma curricular é orientada para competências necessárias para o jovem do século XXI. Muito bom, rapidamente de novo. São Paulo avançou. Na definição de uma política salarial que garantiu aumento de 45% de 4 anos, preparamos uma lei, o governador concordou, mandou para a Assembleia Legislativa. Estou montando uma próxima lei agora, que também é o objetivo de apresentar uma política salarial de 2015 até 2018. Definição de um plano de carreira, e ele foi construído com todos os sindicatos. Uma experiência espetacular. Disseram a mim que eu não conseguiria sentar com cinco sindicatos na mesa e montar um plano de carreira. Sentamos. E montamos, levamos 34 reuniões, foram dois anos e meio de trabalho. Elaboramos uma belíssima carreira, que tem inclusive um memorial, a exemplo da plataforma Lattes, que será hospedado num sistema chamado Secretaria Escolar Digital, em que o professor será avaliado como nós somos pela plataforma Lattes, através do seu memorial. Implantação de um programa de perícias médicas e readaptação profissional. 10% da rede do Estado de São Paulo está afastada por motivo de saúde. Metade está doente, metade é vagabundo. Então, isso é geral. Os índices internacionais são de 6%. A Unesp criou um programa de perícias médicas e reduziu violentamente a questão do absenteísmo. Montei um modelo exatamente igual na Secretaria da Educação. Diminuiu em 30% o pedido de licença. Só pela formação de médicos que tinham um compromisso público com a questão da educação. E fizemos um concurso no ingresso de 59 mil professores efetivos na rede estadual. O maior concurso da história foi realizado em 2013 e chamei 59 mil professores. Alguns desafios que eu considero importantes. Formação inicial do professor. Ela é disciplinarista, conteudista, distante das práticas de didática e pedagogia. Não prepara o professor para a nossa escola hoje. Uma clientela que é heterogênea sob aspecto social e cultural não interage. Pouca abertura para o ensino superior para dialogar e flexibilizar. Esse é o grande problema. Formação inicial de professores. Eu considero que ou nós mexemos neste item aqui, ou nós não teremos mais... Claro que tem que estar acompanhado com a melhoria da questão salarial para atrair jovens para a educação, como professores de educação. Está muito difícil ser um professor de educação básica. Há muita violência na escola. Há muito desinteresse. Há um descompromisso social. A educação não é valor neste país. A família descarrega na escola todos os problemas que ela tem em casa. Cansei de ver mãe dizendo, não aguento mais, se virem com o meu filho. Então é um problema seríssimo, porque a educação hoje, ela passou a ser o espaço público mais próximo da comunidade que tem que resolver todos os problemas. Com a questão da violência, com a questão da droga, com a questão dos interesses, a educação é que está cumprindo com esse papel. Gestão de carreiras na área pública. O governo tem um papel nisso. Ou nós mexemos na questão da carreira na área pública, ou nós não vamos ter jovens para trabalhar na área pública com o perfil que a gente precisa. Essa gestão de carreiras é cartorialista, baseada em tempo de serviços e vantagens pessoais. Temos que mudar a relação funcional na área pública. É uma ação que não é só São Paulo, mas é uma ação nacional. Baixa atratividade da carreira docente, remuneração pouco competitiva. E o grande problema é que os professores lecionam em diversas redes para compor a remuneração. Ou seja, pouco comprometimento e causa falta do professor. Só na cidade de São Paulo eu tenho 11 mil professores que são professores do estado e do município. O grande problema do secretário municipal e do estadual é que ele falta lá para estar aqui, ele falta aqui para estar lá. Então, é um problema seríssimo a questão da falta do professor. Muito bom, rapidamente de novo. São Paulo avançou na reestruturação da secretaria, uma grande reestruturação administrativa na secretaria. Definição de um plano estratégico na educação. Eu tenho um programa chamado Educação Compromisso de São Paulo até o ano 2030. Sabemos exatamente onde nós queremos chegar. Numa implantação de um modelo de gestão por resultados com foco no desempenho de alunos. Eu tenho hoje em torno de 10 jovens que eu recrutei do mercado privado, de bancos, trouxe para dentro da secretaria para trabalhar o conceito de gestão por resultado. Não adianta você imaginar que o servidor público, fundamentalmente professor avançado de sala de aula, entenda o que significa gestão por resultado. Então, nós estamos com uma equipe hoje que está acompanhando todos os programas da secretaria, equipe composta por jovens egressos da área privada. Na esfera federal, o Fundef, eu não vou entrar em detalhe, mas o Fundef de 88 e o Fundef de 2007 foram absolutamente prioritários para dar condição financeira do avanço da educação. Eu considero que o Brasil não gasta pouco na educação. Se nós compararmos o Brasil, que está aqui em oitavo lugar, em termos de gasto percentual do PIB per capita com os outros países, ele não gasta pouco, não. Na realidade, a Coreia do Sul gasta menos, com resultados muito melhores. O problema não é o quantitativo, o problema é como é que esse recurso está sendo aplicado. E o Plano Nacional de Educação, que elevou o investimento em educação em 10% até o décimo ano do Plano Nacional. Vocês sabem que o Plano Nacional foi aprovado, nós concluímos em São Paulo o Plano Estadual e os municípios o Plano Municipal. Esse Plano Nacional tem 20 metas. Essas 20 metas, muitas delas extremamente arrojadas, difíceis de serem atingidas, mas são importantes com o objetivo de você ter um olhar para aquilo que você tem que ter como resultado. Os maiores desafios da atualidade. Efetividade na gestão de recursos materiais e financeiros e uma consolidação de reforma administrativa e do modelo de gestão. Com isso, eu concluo. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigado.